Olá, a Prefeitura anunciou novas medidas nos serviços de táxi e mototáxi aqui em Santa Maria. Conforme o Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, Orion Ponce, a partir desta terça-feira, 24 de março, a frota de táxi está reduzida em 50%. Já a frota de veículos adaptados para pessoas com deficiência segue com a sua capacidade de 100%. O serviço de mototáxi também foi suspenso aqui em Santa Maria. Já o serviço de motofrete, a famosa teleentrega, segue sendo permitido aqui no município. Para obter mais informações sobre esse tema, você pode acessar o www.santamaria.rs.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.